O homem foi preso após uma denúncia anônima feita por um funcionário do hospital Benito Morsolini, que fica na cidade de Vargem Grande. Após colher as informações, a equipe de investigação se dirigiu até o hospital. Lá, os policiais tiveram acesso ao depoimento da equipe médica envolvida e também conseguiram as declarações da mãe da vítima. Imediatamente, as equipes realizaram buscas pela cidade até localizarem o suspeito de estupro de vulnerável. O mesmo foi encontrado caminhando na rua, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Vargem Grande. A prisão do homem aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos. Ele é suspeito de ter abusado do enteado de apenas 7 anos de idade. Após os procedimentos legais realizados na delegacia de Vargem Grande, o suposto abusador foi encaminhado ao sistema penitenciário de Itapecuru Mirim, onde permanece à disposição da justiça. É revoltante para todos nós, tanto para a polícia quanto para a população. Então, para que todos entendam, a Polícia Civil do Maranhão, por meio da delegacia de Vargem Grande, pertencente à 2ª Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, empreendeu em flagrante o padrasto que supostamente abusava, então, de seu enteado de apenas 7 anos de idade na cidade de Vargem Grande. A prisão se deu após uma denúncia anônima feita por um funcionário do hospital, que de posse dessas informações, a equipe de investigação foi até o hospital, cientificando, então, de todos os cuidados para resguardar, então, a vítima e os demais envolvidos. A equipe de investigação diligenciou até localizar o suposto acusado do crime de estupro de vulnerável, encontrando-se na rua. Assim que foi dado voz de prisão ao mesmo e foi encaminhado à delegacia de Vargem Grande, consequentemente, foi autuado em flagrante delito. Após as formalidades de praxe, foi encaminhado, então, à UPR de Itapecuru Mirim. E só tenho a parabenizar as equipes, a equipe de Vargem Grande, por ter agido pontualmente, com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Foi atrás imediatamente após tomar conhecimento do fato criminoso. O criminoso conseguiu prender, localizou o criminoso, já na rua, andando, como se nada tivesse acontecido, tentando, talvez, até despistar, tentando não chamar a atenção da polícia, mas, como ele já era um indivíduo conhecido, a polícia agiu corretamente, conseguiu prendê-lo em flagrante. Graças a Deus, foi possível retirar esse monstro da rua, porque o indivíduo que faz isso com o próprio enteado, ele não tem consideração para com o próximo. Possivelmente faria em outras situações circunstanciais. Essa prática criminosa revolta não somente a polícia, como também toda a sociedade, principalmente quando a vítima se trata de uma criança. A polícia fica revoltada, a sociedade fica, até quem está preso, quem está com essa restrição de liberdade, não aceita esse tipo de conduta. Os presos, eles têm um código que eles seguem, e o que é reprimido nesse código, o que eles não aceitam, é a prática de estupro com relação a mulher, criança, seja quem for. É algo inadmissível, e nisso eu concordo plenamente, é algo criminoso, que quem fez tem que pagar, não dá para adiar.